Fala nação azulina, sejam bem-vindos. Vamos para mais notícias do clube do Remo, aproveita pra se inscrever e deixar o seu like, pois assim você não perde nenhum vídeo. Remo possui pré-contratos assinados com novos jogadores e contratações virão do futebol paulista. Presidente do Remo informou que o clube já possui acertos com alguns atletas. Em torno de 7 a 8 jogadores podem pintar no Baenão, após o término da primeira fase do Campeonato Paulista. A principal prova do Remo da temporada, o Campeonato Brasileiro Série C, está chegando, enquanto a diretoria azulina ainda busca reforços. O Leão Azul volta a enfrentar a terceirona, e o clube já começou a recrutar em resposta à torcida. Em transmissão ao vivo na íntegra da redação de Liberal, o presidente azulino informou que o clube havia assinado pré-contratos com alguns atletas e estaria procurando jogadores no mercado paulista. O Remo teve dificuldade em convocar jogadores para a reta final do Parazão, tanto que o clube não conseguiu alinhar o meio-campista Gabriel Terra, Água Santa, mesmo que a rodada final tenha sido adiada ao clube que jogador atua não liberou porque ele está jogando no Paulistão, campeonato que o foco da diretoria da Azulina. A Série C está aí, já estamos discutindo as contratações, com essa semana terminando a primeira fase dos principais estaduais, o paulista ainda terá mais algumas rodadas e vamos buscar algumas peças por lá, disse. Aguardando o fim do torneio estadual, o Remo já tem jogadores já em pré-contrato, mas a situação paralisada do Parazão pode dividir o time azulino, pois alguns atletas poderão jogar em jogos estaduais enquanto outros só poderão jogar na Série C. Sempre deixamos para contratar após o Parazão, agora devem chegar de 7 a 8 atletas com perfil de serem titulares, já temos pré-contratos assinados e existem outros que estão em negociação. Isso atrapalha a paralisação do estadual, o foco em que estaremos vivendo, no momento em que resolvemos o Parazão, o pensamento se volta para a Série C. Aí teremos jogadores focados em quartas de final, SM final ou final e outros focados no brasileiro e isso pode gerar uma instabilidade no ambiente, contou. A estreia do Remo na Série C ocorrerá em Belém, contra o Vitória Bahia, no dia 9 ou 10 de abril, no Baenão. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, ainda não informou data e horário da partida. Na sua opinião o que o clube do Remo deveria fazer para melhorar o elenco, comente abaixo. Você que ganhar dinheiro na internet, criando vídeos sem aparecer, com vídeo da como esse que estou fazendo. Só seguindo o que esse cara ensina. Primeiro link na descrição.